E aí meus caros, como vocês estão? Rolou agora a terceira semana do CBLOL e a gente vai acompanhar aqui tudo o que aconteceu no resumo da rodada. E começamos os jogos de sábado com Pain vs Laude. E eu tava na expectativa de quem ia ganhar, a batalha de torcida, eu não tava nem em ir pro jogo. E quem ganhou foi a Laude, com 61%. Pronto, agora vamos pra próxima partida. Brincadeiras à parte, vamos aqui pro jogo que já começou com a ação da Laude, mostrando dominância em Summoner's Reef também. First Blood pra eles e depois mais duas kills no bot. E aqui surge a esperança da Pain. Depois desse a win do Thay, o robô responde bem e garante um abate solo. A Laude ganhou várias lutas no jogo todo, mas sempre tinha um robô vivo pra segurar o game, sendo o único positivo do time. E pra fechar o protagonismo, foi ele quem decidiu a última luta do jogo. Depois de um bonzonias, ele mata o TF e sai correndo pra base pra garantir a vitória. Olha isso, olha o tanto que ele queria ganhar o jogo. E se o MVP não for pra ele, pode parar, né? E é claro que foi. É o Hobbs. E em Flamengo contra a Fúria, logo no começo a gente já vê o Jockster e o Steps estacando o Wavebot, com o Diamond Prox fazendo o PF pra baixo. Aí você já sabe, né? Lá vem dive. E muito bem executado, por sinal. Eles conseguem o abate no Netuno, que perde bastante recurso. O Volibir pega outro abate nesse dive top do Flamengo, mais um nesse dive top, dessa vez executado pela Fúria, e parecia que ele ia ser o homem do jogo. 3-0 aos 9 minutos. Mas não foi bem assim. Aos 12 minutos, ele já tava dois levels atrás do Ranger, que ficou farmando enquanto ele tentava criar jogadas atrás de jogadas. E quando as plays tipo essa começaram a dar errado, desandou de vez. 16 minutos já era 3 levels de diferença. 4 levels aos 19, 5 aos 23 e pasmem! Aos 25 minutos, no final do jogo, o Ranger chegou a ficar 6 levels na frente. Rapaziada, que baile foi esse, hein? O Ranger doutrinou esse jogo. E MVPzinho pra ele, né? Merecido. Cara, 6 levels de diferença, mano. Nem lembro se eu já vi isso alguma vez no competitivo. E em Vorax contra a Hensga tivemos Gwen Open nas mãos do FNB. E foi na parte de cima que aconteceu a primeira play do jogo. Na luta pelo segundo oranguejo, a Vorax leva a melhor. Mesmo com a botlane da Hensga subindo antes, eles ganharam a fight por 2x0. E eles estavam muito bem no jogo, ganhando todas as lutas e controlando muito bem os objetivos. Era pra ser um perfect game, mas a FNB trollou dando esse over e morreu. Só que mesmo assim foi Stomp. 18x3 pra Vorax num jogo bem clean. Vamos Baniguin, né rapaziada? E os jogos da Miners foram adiados pra quinta-feira, porque teve player lá que pegou Covid. Então a gente fecha a rodada de sábado com Kabum vs Red. A Red que achou a mina de ouro no bot, esse game, hein? Todo gank que eles davam lá dava certo. Literalmente todos. Aí o Xin Zhao ficou gigantesco com essa build roubada e ficou fácil pra eles ganharem a partida aos 25 minutos num 18x7 bem controlado. E se você quer fazer igual o meu Kyo, buildar certo e carregar suas partidas, eu vou te apresentar o Guia do Jogador Caro, que é um curso completíssimo de League of Legends que eu desenvolvi. O link vai estar aqui na descrição pra você saber mais e corre porque as vagas são limitadas, hein? E já vamos aqui pro primeiro jogo de domingo. A LTZ ganhou o early game depois desse swap do Mikão e Professor e garantiu não só o First Blood, mas também o Arauto e duas kills com esse dive top. Mas a Kabum tava viva, controlando bem os dragões e aqui foi onde o jogo acabou praticamente. Com essa kill pro Dizave, eles ficaram no ponto de alma e mesmo com 5k de gol de atrás, eles ganharam essa luta com triple kill pro atirador da Kabum e ainda pegaram a alma da montanha. Pouco depois, decidem trocar o inimibot pelo buff do Baron e no ancião, de novo eles fightam. Pegam abates, garantem o objetivo e puxam midi pra garantir mais uma vitória. E em Renza contra Fúria, tem uma curiosidade interessante. Vamos ver se o Diamond Proc já se recuperou da surra de ontem, né? E a Renza começa na frente, dando um engage justo na estrela. Mas poucos segundos depois, o universo girou. Com 3 abates, a Fúria consegue uma ótima vantagem, garantem o Arauto. E aqui no Dragon, vemos o Diamond Proc 1 level na frente, pegando o objetivo e invadindo a jungle inimiga. Imagem de superação! E apesar de perderem o segundo Arauto, surge o famoso 7x1. Eles aumentam a vantagem ainda mais com abates E quando vão pro Baron, a Renza desiste e os jogadores saem da partida. Brincadeiras à parte, eles forçam uma última luta, até boa, mas a Fúria vence novamente. Eis que surge uma lenda. Ele não só superou, como também aprendeu. E aqui rola o famoso Punch Midi e GG Fúria. E pro terceiro jogo do dia, temos uma surpresa. Crash Tiel de Ezreal Midi. Qual a chance disso dar certo? 50x50, né? Ou dá ou não dá. Então bora conferir. Logo no começo, uma troca de kills no midi, com a Vorax saindo na frente. E o Melchior já nasceu indo direto pro top, deixando tudo igual em abates. E com lutas pegadas, o jogo ficou frenético bem cedo. E aqui podemos sentir que tava difícil saber quem tava melhor. Mas o brabo tem nome. Crash Tiel de Ezreal. Ele snipou o Melchior garantindo não só a luta, mas também o Baron. E perder T2 midi nessa situação é sempre worth, né? E bufando as waves, eles avançam pelo meio. Avançam no bot. E jogando extremamente bem o macro. Avançam no top. Levam a fight. As três lanes. E já era. Vitória da Vorax. E fechando a rodada de domingo, nada melhor do que um head contra a Pain, né? Pai contra filho. E o jogo que tava praticamente empatado até os 23 minutos. Toma o rumo depois desse Baron. Que a Pain executa com o setup perfeito. Push midi. Push top. Visão ao redor do objetivo. Não tinha como dar errado, né? Eles garantem o roxinho sem perder nenhum jogador. E fizeram um rombo no bot com o buff. Levaram a T2, T3 e inibidor. E o pai comprova que tava num dia melhor depois dessa luta. Onde ele pega um quadra kill. Aí foi Ace da Pain que só entrou na base pelo bot e ganhou a partida. E aí rapaziada, o que acharam desse resumo da rodada? Sentiram uma melhora nos times dessa semana? Comenta aqui embaixo e... Falou!